Fala galera do Brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu vou mostrar hoje pra vocês como é que uma coisa simples pode causar um estrago gigante. E uma dica importante, como resolver, o que fazer. Vem comigo de pertinho, vamos mostrar o que aconteceu com esse belíssimo logo do meu amigo Leandro. Que ele usou algum sabão inadequado pro limpador do para-brisa dele. E aí olha o que aconteceu, quando ele aciona o esguicho, pinga algumas gotinhas e elas formam isso aqui na pintura. Fica muito feio, fica muito feio. A gente chama de marca de chuva ácida, mas o que é isso aqui? É o sabão que ele usou aí dentro, que evaporou quando secou e manchou a pintura do carro. Meu Deus, já aconteceu isso com você? Não vai acontecer mais. Porque você vai usar só um sabãozinho neutro, bem pouquinho, shampoo de carro por exemplo. Ou até mesmo uma água pura ali, pra evitar ter esse problema. Procure um produto específico pra isso, pra não acontecer dessa forma. Eu sou o Tarcísio Baglieri, especialista em sabão pra limpar a para-brisa. E tá começando mais um vídeo que vai brilhar. Galera, vamos lá. Eu vou tentar duas formas pra resolver esse problema. Sempre nós começamos da menos agressiva pra mais agressiva. Nós sempre vamos ser mais conservadores possível. Primeiro eu vou tentar uma remoção mecânica. Vou tentar uma ação de abrasivo nesse problema pra ver o que acontece. Então o que eu separei aqui? Eu separei o V40 e um aplicador de microfibra. V40, aplicador de microfibra, vou fazer uma espécie de um polimento manual. Uma correção manual desse problema. Tô aqui com o meu aplicador, vou jogar o V40 nele e tentar mostrar pra vocês bem de pertinho como que funciona. O que eu faço? V40 é aplicador, movimento circular. Movimento circular. Pouquinha pressão, leve pressão. Você está fazendo aqui um processo semelhante a um polimento. O V40 tem abrasivos, tem proteção de pintura. É um produto que é muito seguro pra usar dessa forma. Não vai ter abrasão em excesso. E pode ser que resolva sozinho aí a situação. Sozinho não, porque se não tiver braço, não tem jeito. Ó, vamos lá. Vocês podem ver o seguinte. Removeu a boa parte do problema. Boa parte do problema. Mas ainda tem algumas gotinhas aí que insistiram. Bom, não resolveu? Não resolveu. Então vamos tentar outra coisa. Vamos tentar o seguinte. Eu separei aqui um produto que você vai precisar de muita cautela pra utilizar. Mas eu vou mostrar pra você, porque a gente às vezes usa esse recurso. É um recurso interessante. Esse é o remove. É um removedor de chuva ácida da Go Eco Wash. Ele serve pra remover as marcas de chuva ácida dos vidros. O que são essas marcas? São minérios, galera. São minerais. Por isso que esse produto é ácido. E pra usar ele você vai precisar de luvas. Luvas. Eu tô com uma luva preta aqui, mas eu quero a colorida. A transparente. Ó. Você vai usar uma luva nitrílica. De borracha. Pra você proteger as suas mãos. Esse produto é ácido, tá bom? Use máscara também. Se você for usar ele por um período aí maior do que eu vou usar. Use máscara pra proteger o seu pulmão. Então vamos lá. Tô com a minha luva. O que eu vou fazer? Vou pegar um pano de microfibra. Tá bom? Vou dobrar ele aqui em algumas partes. E eu vou tentar do outro lado. Pra gente não comprometer o resultado que a gente teve ali. Vou colocar uma pequena quantidade do produto no meu pano. Ó. Pequena quantidade do produto. Vocês estão vendo aí. E eu vou fazer movimentos circulares também. É importantíssimo que o carro esteja extremamente frio pra você fazer isso. Não deixe isso aqui cair em superfícies de plástico, cromado, borracha. Esse produto, ele é ácido. Ele é ácido porque ele precisa reagir com a sujeira mineral que nós temos aqui. Vou dar mais uma reaplicada. Esse produto não pode agir por muito tempo sobre a superfície. Aqui na embalagem fala numa ação no máximo de 10 minutos. Então nós vamos tentar uma ação rapidinha aqui. Pra ver o resultado que nós conseguimos alcançar. Se nada disso resolver, galera, aí talvez somente um polimento, aí um processo mais abrasivo resolva. Tá? Eu tô vendo aqui, por exemplo, ó. Que a primeira aplicação que eu fiz não resolveu 100%. Tá vendo, ó. Ainda ficou umas marquinhas de chuva ácida. Ficou bem parecido com o lado de lá. E eu consigo observar que tem até uma espécie de um degrau, assim, na pintura. Tá vendo? Vamos tentar novamente uma segunda aplicação. E ver o que nós conseguimos. Se nada disso resolver, aí a politriz vai ter que entrar em ação. Pra gente conseguir um resultado de 100%. Que é o que a gente sempre busca, né, galera? O famoso 0,0. Tô aqui insistindo um pouquinho no produto. Esse aqui seria um tratamento químico. Esse seria um tratamento químico. Através do pH do produto. Ele tem um pH ácido. Ele reage com os componentes minerais dessa mancha. E ele resolve. Mas se isso não for suficiente, nós vamos entrar agora com um processo aí um pouco mais abrasivo de polimento. Eu tô percebendo que realmente isso não será suficiente. Dica importante pra você. Sempre que você usar esse tipo de produto na superfície da pintura, antes de terminar o trabalho, você vai limpar com um revelador de hologramas. Pra que o produto pare de agir. Então eu tô usando aqui um revelador de hologramas. Pra poder fazer uma limpeza em abundância. Pro produto parar de agir aqui na superfície, ó. Beleza? Isso não precisa pra quando você usa o V40. Isso precisa pra você interromper a ação química do produto, ó. Se usado corretamente, o produto é seguro. Mas vocês viram que não resolveu, né? Então o que eu vou fazer? Vou pegar o mesmo V40, que eu tava usando da outra vez. Mas agora eu vou usar com uma máquina, ó. Tô com uma politriz aqui. Essa é uma politriz pequenininha. Vou usar uma quantidade aqui de V40. e vamos ver. Será que agora vai? Vamos nesse aqui, ó. Tá mais feio. Vamos lá, Costa. Vem de pertinho agora. Galera, é o seguinte, ó. Vocês puderam ver que eu comecei o processo com uma máquina. E terminei com outra máquina. E vocês estão observando que ainda existem algumas marcas aqui na pintura. Então olha que interessante. Esse vídeo era pra mostrar pra vocês que muitas vezes a gente recebe essa pergunta. Como que eu resolvo mancha de chuva ácida na pintura? Como que eu resolvo isso aqui em casa? E, de repente, não existe uma maneira de resolver sozinho, nem sequer com o processo abrasivo de polimento. Eu comecei utilizando uma máquina pequenininha, com o processo mais brando, mais suave. Passei por um processo mais agressivo e ainda assim não resolveu. Ou seja, tentamos aí todos os recursos. Não posso agredir mais ainda a pintura, porque senão eu vou deixá-la mais frágil, vou reduzir sua vida útil. Infelizmente, o defeito ainda tá aqui. Vou tentar mostrar pra vocês num ângulo bem legal, pra vocês entenderem que formou aí um degrau na pintura. Esse defeito, ele causou um desgaste na superfície do verniz. E aí, ó. Vou tentar mostrar com a lâmpada aqui, ó. Ó, vamos lá. Deixa eu chamar o foco aqui, que é meio difícil. Deixa eu só... Aí, agora ficou legal. Vamos mais pra lá um pouquinho, pra cá. Aqui, ó. Cada uma daquelas gotinhas fez um degrau, vocês estão vendo? Isso é um defeito, é uma agressão muito grande no verniz. E a gente não consegue resolver nem sequer com polimento. Consumiu uma parte do verniz, e se eu insistir aqui pra resolver, pra nivelar, eu posso baixar demais o nível do verniz, e comprometer a qualidade, e a durabilidade desta pintura. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro pra vocês, espero que tenha sido uma boa dica. A dica que fica desse vídeo é, use produtos de qualidade no limpador do para-brisa. Evite usar shampoo, detergente de louça, qualquer coisa muito agressiva, porque você pode acabar estragando de forma definitiva, a superfície da pintura do seu carro. Fechou? Se você gostou dessa dica, e não é inscrito no canal, então aproveita e se inscreve. Tem nosso e-book grátis, pra você baixar aqui na descrição do vídeo. Tem o nosso grupo no Telegram, pra você participar, e receber dicas aí, exclusivas. Então, temos aí vários canais, pra gente estar sempre em contato. Obrigado pra você que assistiu até o final. Um abraço, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.